Voltamos com o Taroba Entrevista nesta manhã de sábado e o nosso convidado hoje veio direto de Brasília para conversar com a gente aqui no estado do Paraná, o senador Álvaro Dias. Senador, eu terminei o bloco passado já lançando a pergunta que eu abriria esse, perguntando para o senhor. O senhor acredita que Dilma Rousseff termina esse mandato? Como, presidente? Olha, como brasileiro eu gostaria que terminasse e bem, né? O interesse nacional em primeiro lugar, o interesse da população em primeiro lugar. Agora, eu poderia brincar com vocês, nem com a bola de cristal do mântega dá para adivinhar se ela termina ou não. Porque a situação é complexa, né? A popularidade dela está no fundo do poço. Para um impeachment, dois requisitos são fundamentais. O primeiro é apelo popular, desejo da população em primeiro lugar. Isso, a pesquisa diz que há, 60% do povo brasileiro hoje seria favorável ao impeachment. E o segundo requisito é a existência de um fato determinado, né? Que ofereça consistência jurídica para a proposta do impeachment. Este ainda não se alcançou. Ainda há uma investigação em curso, a última notícia grave, né? É essa do tesoureiro do PT. Isso pode se confirmar, né? Ser utilizado como o argumento jurídico, o fato determinado. Mas ainda há que se consumar isso. Certamente, se a economia se recuperar rapidamente, é possível que alivie-se a tensão, né? A pressão sobre a presidente. Mas nós não temos também a exata noção do tempo que isso levará. O tal ajuste fiscal ainda não sequer foi aprovado pelo Congresso, né? O ministro da Fazenda alega que com a aprovação do ajuste fiscal, a economia volta a crescer até o final do ano. Hoje o crescimento é pífio, né? Isso é pressão também. Nós começamos a ter demissões, a inflação está subindo, vai bater 10% ao final do ano. As taxas de juros sobem. Quer dizer, a crise econômica se aprofunda. Então, é difícil avaliar. De qualquer maneira, nós não desejamos o mal do país, queremos que o país fique bem. Mas é preciso dizer o seguinte, se o governo, frágil como está, não oferecer resposta adequada às exigências da população, a pressão vai aumentar. Que resposta adequada, né? A justiça fiscal é uma resposta? Não, não é uma resposta adequada. Eu creio que a resposta adequada seria a mudança radical desse modelo. A presidente criar coragem, né? Ganhar a ousadia e dizer, vamos reformar. Vamos fazer as reformas necessárias. E começa pelo executivo. Vamos cortar. Diminuir de 39 ministérios para 20 ministérios. Vou convocar só personalidades apartidariamente, né? De grande respeitabilidade nacional e competentes para ocupar os ministérios. Vamos acabar com esse balcão. Vamos acabar com esse aparelhamento. Vamos acabar com essa relação promíscua, né? Do governo com o Congresso, com os partidos políticos. Essa mudança de modelo é que sinalizaria o desejo real de mudar o país, né? Talvez isso pudesse acalmar a população. Falando em partidos políticos, há pouco tempo foi aprovado que os partidos políticos no Brasil esse ano terão três vezes mais o valor que recebiam até o ano passado para a manutenção dos partidos. Qual a sua visão sobre isso, senador? Ai, meu Deus do céu. Isso é terrível, né? Olha, é sem resposta para algo assim. Porque nós estamos diante de uma crise. O governo coloca a mão no bolso do contribuinte para tomar dinheiro e tapar os buracos abertos pela sua própria incompetência e pela corrupção existente. Aí o Congresso, através de lideranças dos presidentes de partido, no orçamento da União, triplica o valor dos recursos do fundo partidário. O menor partido do país que não tem representação alguma terá dois milhões de reais de fundo partidário para sua manutenção. Isso é uma esculhambação, fica difícil até de usar argumentos mais educados. Veja, os partidos estão sendo denunciados. Há partido denunciado como lavanderia, ou seja, organização criminosa, partidos utilizados para lavagem de dinheiro sujo, dinheiro do roubo, dinheiro da propina. E nós aumentamos a verba do fundo partidário para esses partidos. Então, o que eu particularmente desejo é que a Presidente da República vete esse dispositivo. Porque não há razão nenhuma para se adotar essa providência agora. Isso está na contramão do que o povo quer. Está na contramão dessa manifestação de rua, por exemplo, do dia 12. É, para a gente encerrar essa questão dos problemas políticos que o Brasil está passando, é isso que eu queria lhe perguntar. Em relação a essas manifestações, tem uma parte da população que ainda está bastante indecisa, acreditando que essas manifestações não resultarão em nada. Qual a visão do senhor, o que o senhor pensa em relação a isso? Bom, eu acho que o resultado já existe. Me parece que está nascendo uma nova nação, mais consciente, mais politizada, cobrando, exigindo, distinguindo uns dos outros. Isso é muito importante. Para não generalizar sempre, nós nos sentimos, às vezes, preocupados com a possibilidade da generalização. Eu que venho há 12 anos combatendo corrupção, combatendo o governo, seus erros, me expondo, mesmo nos momentos de alta popularidade do governo, eu ficaria desestimulado se sentisse não haver a distinção, separar uns dos outros. E eu sinto que há essa separação hoje no Brasil. O povo brasileiro, talvez pelo advento das redes sociais, há uma proximidade maior com os fatos da política, da administração pública. A mídia também está mais democratizada e, certamente, chegando mais às informações da população. Eu imagino que as coisas estão mudando, sim. Nós estamos passando, evidente, a população brasileira hoje é vítima de uma tempestade. O que se abate sobre o Brasil hoje, na administração pública, é uma tempestade que aterroriza. Mas eu acho que nós podemos estar construindo uma nova nação, o país será diferente, que essa limpeza ocorra mesmo, que essa investigação chegue ao final, puna rigorosamente os responsáveis pelos desvios, que o que for possível ser devolvido, que seja devolvido, como já há alguma devolução. O prejuízo é tão grande que é impossível a recuperação imediata. Nunca mais. Não recupera. Mas, pelo menos, parte do que se roubou está sendo devolvido e que isso ensine, que isso seja realmente a sinalização de que nós podemos mudar o país. Agora vamos falar de projeto. Essa semana foi aprovado um projeto do senhor que torna crime hediondo os crimes cometidos contra os policiais. Isso agrava a pena, é maior para quem comete esse tipo de crime. Havia essa necessidade urgente? É. Na verdade, cresce o percentual de crimes cometidos contra policiais em serviço e contra os seus familiares também. E isso atemoriza. E isso provoca insegurança. E nós estamos trabalhando na aprovação desse projeto. O Senado aprovou. Agora, a Câmara aprovou nesta semana, depois de um grande debate, mais de 320 votos favoráveis. E volta ao Senado, porque houve uma alteração pequena na Câmara e nós temos que aprovar novamente no Senado. Mas o projeto transforma o homicídio contra policiais em homicídio qualificado, é crime hediondo, policiais e os seus familiares. E de todas as áreas da segurança pública, polícia civil, polícia militar, polícia federal, a Guarda Nacional, Forças Armadas, enfim, todo o setor de segurança pública, há agentes penitenciários, todos os agentes públicos, crime cometido contra eles é crime hediondo e, portanto, a penalidade é maior. O projeto também que é proposto em relação aos concursos públicos, qual a proposta desse projeto que também atinge uma grande camada da sociedade? Há oito anos eu venho trabalhando para aprovar um projeto que institui concurso público para preenchimento dos cargos de conselheiros, dos tribunais de contas. Eu disse certa vez que o tribunal de contas, com a nomeação política, se transforma num comitê eleitoral para eleger, muitas vezes, filhos de conselheiros e, portanto, não cumprem a sua missão. Muitos deles, fechados, prestariam o melhor serviço à população porque evitariam a despesa. O tribunal de contas do Paraná custa 300 milhões por ano. O Brasil gasta 7 bilhões de reais por ano com os tribunais de contas. E com nomeação política, não cumpre a finalidade, que é de fiscalizar, estabelecer fiscalização e controle da administração pública. Por isso, o concurso é fundamental. O Senado aprovou, está parado na Câmara há oito anos. Senador, a gente está há pouco mais de dois minutos para a gente encerrar o programa. Eu queria deixar uma última pergunta para o senhor em relação a essas investigações, agora vindo para o estado do Paraná, na região de Londrina, que isso está mais em evidência, as investigações em relação à receita estadual. Como o senhor acredita que isso vai atingir, ou até onde vai atingir o governo do estado? Bom, em primeiro lugar, lamento que esse tipo de investigação tenha que existir. Lamento profundamente. Agora, temos que apoiar essas investigações. Não sei a quem vai atingir, não importa a quem vai atingir. O importante é que a investigação ocorra. Nós temos que dar apoio ao Ministério Público, o GAECO, a polícia que estiver envolvida nesse tipo de investigação, para que haja conclusão das investigações e a responsabilização civil e criminal dos envolvidos. E, se possível, a devolução do dinheiro roubado. Aqui também. Isso é absolutamente imprescindível, não importa se seja no estado, se seja na União, se seja no município. Esse tem que ser o procedimento correto. O certo é não desviar, mas se ocorreu em algum momento, tem que devolver. Exatamente. Nós temos que ser preventivos, tem que evitar. Eu digo sempre que não basta a lei. A lei pode ser a mais rigorosa possível. Quando a autoridade não se impõe contra a corrupção e os corruptos, a impunidade estimula a corrupção. Porque a lei é boa, mas... Exato. A lei pode ser boa, mas tem que ter executores dela. Então, em primeiro lugar, quem é gestor público tem que se impor com autoridade para combater a corrupção e os corruptos. Senador, o nosso tempo esgotou, mas já fica até o convite para o senhor vir numa próxima oportunidade que vier a nossa região. Será sempre um prazer. Sempre conversar conosco. Obrigada pela oportunidade de ter vindo aqui conversar conosco. Eu conversei hoje no Terroba Entrevista com o senador Álvaro Dias. Obrigada e a gente se encontra numa próxima oportunidade aqui no Terroba Entrevista. Tchau, bom sábado.